Olha os peixinhos aqui Tem que se esconder E a gente está no meio das pernas Nossa, fica de molho aqui, hein, Jô? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na Santa Faz Olha só, pessoal Eu e Johnny recebemos um convite Que não dava nem pra negar, né? É convite do Mano Júlio Com a Júlio, nossos grandes amigos Pra gente vir pra comunidade Vila Socorro, né? Com eles Passar hoje Chegamos hoje, né? E vamos voltar domingo Chegamos hoje, sexta-feira Eu hoje, que eu sei nem sabe, né? Gente, olha só, está ventando aqui Agora mesmo, nesse estande Acabamos de chegar aqui na comunidade de Arimu Fica aqui na margem esquerda do Rio Arapimus Viu? O pessoal estão ali, ó O Johnny O Júlio Zé Antônio, né? Irmão da Jô A Jô também foi buscar água E também veio a dona Irene A mãe da Jô Com a gente, né? E eu quero aproveitar, pessoal Pra gravar aqui, né? Dizendo o Júlio Que a gente vai conhecer outras comunidades, né? Então Eu vou aproveitar Pra gravar pra vocês, tá? E também Eu nunca tinha vindo aqui, ó Até mesmo eu Pra conhecer aqui a comunidade Gente É um lugar Muito lindo, tá? Vou mostrar agora pra vocês Lembrando Fica aqui na margem esquerda Do Rio Arapimus, tá? Agora eu vou virar a câmera Pra vocês conhecerem Acompanha aí Ah, e antes disso Já deixa o like, tá? Se inscreva no canal Comenta, compartilha E bora lá pro vídeo Olha, pessoal Que lugar Incrível Agora a gente vai descer Aqui, ó Pessoal aqui Vou descer Coloquei até o microfone Porque tá muito ventando, né? E aí A gente precisa Colocar o microfone Pra vocês Olha, gente Aqui tem uma ladeira O Carlos vai lá na frente, ó De onde tá amando, né amor? Conhecer esse lugar Tá Muito bom Muito bonito Espetacular Aqui, pessoal É a primeira vez, né? E Primeira de muitas Eu quero voltar, né? É encantador É Tem que olhar bem Pra tudo Cair Um pouquinho seco, né amor? É Mas é Natural, né gente? É Tá vendo aqui Um fundo Tá um pouquinho Tinha 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 Ah, sim Tá quente, né? Mas é porque também Vai Mas Uma praia Sem sol É Gente, que lugar incrível Meu Deus O Carlos mora num paraíso, né? Na verdade Nós aqui moramos no paraíso, né gente? Lá na minha comunidade No Guajará É Parece um lugar Muito bonito Muito bonito mesmo Sou muito orgulhosa De ser de lá Carlos, né? Carlos Carlos Pega um monte de peixe aqui Agora tá fraco, agora? Tá fraco Essa época tá difícil Gente, tá dizendo que tá difícil de peixe agora Ah, é? É jarakito Jarakito, cunaré Ô, Carlos Isso aí é Pirarucu Ó Pirarucu Bora, tem muito pirarucu, amor É? Hein, Carlos Antes de te perguntar A cheia, quando ela é grande Ela vai até onde? Lá? Mais cima mesmo Até aqui É aí Esse barranco aí, daí ela para Ah, tá Entendi Nunca ultrapassou, né? Agora a seca A seca desse ano tá Tá mais forte, cara Tá mais forte É, ele tá dizendo que a seca desse ano tá mais forte Mas isso a gente já sabe, né, pessoal? Porque, olha Vocês viram o vídeo da cidade lá, né? De Santarém E é isso Só nos resta ter muita fé Pedir pra Deus Oi Oi Tô perguntando ao Carlos Será que aqui tem muito pássaro aqui Que eu não quero pegar porra de pássaro? O Johnny tem que tem Eu fui numa Lá no Em Na Maracuá, pô Ele foi mexer o ovo do 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 Quero Quero Eu fui filmar o ovo O Ninho do Quero Quero A Ju lá atrás Comando o Júlio Eu fui filmar o Júlio Eu fui filmar o Júlio Vem, Lu Tem que ter um carro Não vai ao povo A gente não vai ao povo A gente não vai ao povo A gente vai atravessando aqui o carro Não, se não tem um olho A gente olha Dona Irene gosta muito de passear Né, Dona Irene? Não, mas eu adoro Olha, ela vai dizer que adora passear, pessoal Pode ter que ficar só em casa Verdade Tem que curtir a vida, né? Meus filhos estão tudo criados Graças a Deus Aproveitar o hoje, né, Dona Irene? Amanhã não ser o dia da manhã É, verdade Saber o poderoso Verdade Tu vai ir amanhã Ou hoje Ou depois da manhã Ou mais tarde Né? Quem sabe Quem sabe Aproveitar cada momento, né? E quem já se foi Não vem pra me dizer Se o dia nem Como é lá Se é melhor ou se é pior Né? Verdade E se espera que seja melhor, né? É É O que a palavra de Deus diz pra nós A gente também tem sofrimento, né? Verdade Quem merece saber A gente também Olha só aqui Olha Olha, gente Aqui Vamos atravessar agora Olha os peixinhos Olha Aquela O Júlio também tá gravando ali pro canal dele O canal turismo aqui Gente, que coisa mais linda Cara Meu Deus Jesus Jesus Não é do paraíso Aqui, ó Olha o cenário pra cá Muito lindo, gente É? É? Pra cá não Agora pra cá dá Ah, pra cá não dá raio E também tem horário pra elas ficarem, né? Ou não É De noite elas encorrem É O que que a gente diz que tem Pirarucu? É aqui ou aqui? Ou aqui? Todos os dois tem Olha, gente Todos os dois Aqui, ó Nesse lago também tem Pirarucu O que o Júlio tá dizendo Mas pra onde a gente fica? Pra cá? Pra dentro? Hein, Carlos? Ele fica aqui pra dentro? Isso E o Carlos ainda vem descalço, ó Isso Já tá mais que... Olha, ali tem uma canoa De um pescador Gente, ninguém resiste a uma água dessa, né? Olha E o vento tá forte, viu, pessoal? O vento tá muito forte Tô com o microfone aqui Muito bom o microfone Olha Que top, gente Amor Olha, gente Que lugar mais lindo Meu Deus Muito bom pra assar um peixe aqui Passar o dia todo com a família A Júlia já veio pra cá, viu? Tá me falando que... Passar um peixe aqui na família Faz tempo já Eu subi ainda, era pequena Já estão tudo rápido Mas foi maravilhoso É tão bom, né, Júlia? Muito bom Muito lindo Cada dia aqui de fora Cada ano que falta Fica mais lindo Mais lindo ainda, gente Muito lindo mesmo esse lugar Tô com vontade de tomar banho Pois é, né, mana? Gente do céu A gente esquece qualquer calor aqui Né, no meio desse paraíso De verdade E aí, Carlos? Já tem que ter isso que chega por aqui, Zaca? Já começou a brincar Já sei que a gente não vai só Porque não tem que manter a lancha É muito, muito lindo O Carlos tá dizendo, gente Que tá chegando turista, né Não é muito movimentado por turista ainda Mas aos poucos eles tão vindo, né Conhecendo Eles tão amando o lugar E realmente, gente Não tem quem não ame, né Um lugar desse incrível E o Johnny Ele já tá aproveitando a canoa Do pescador Pra arrumar o drone Calma aí, gente Que eu vou mostrar pra vocês Olha Aqui o pescador Já deixou aqui, ó A canoa Com as malhadeiras, né Rede de pesca E aqui o motor rabeta E ali já vão Ah, tá Eles vão ali naquela casinha A maloquinha de palha Vamos já lá também O Johnny vai subir o drone Vamos lá Conhecimento Música 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 Tchau, tchau. 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 Deus é perfeito na obra dele e tudo o que ele faz. Tchau. 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 Não. Não. Comigo? A ver. Acabou. Deu pra eu não? Deu pra eu? Eu vou voltar lá. Eu vou voltar com a luta pra fora. Ai. Jesus. E ai gente? Comenta ai se vocês curtiram a praia da comunidade do Arimô. Aqui é um campo de futebol. Quantas famílias moram aqui? Sabe? Ah, 25 pessoas? Ah, entendi. Aham. Entendi. Bora. Gente, acabamos de chegar aqui ó. Na casa da dona Irene. Foi muito, 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 muito legal poder conhecer a comunidade de Arimô. E agora, né? Vamos aqui arrumar a mesa pra gente almoçar, né dona Irene? É. É. Ó. Ela já deixou o feijãozinho pronto já. E daqui a pouco a gente almoça, viu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui o que vai ser o almoço. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que vai ser o nosso almoço. Que dona Irene está preparando aqui. Trigo. Na verdade, fritando, né? Ó. Supunaré. É. De pescada. A gente está feitando aqui ó. Pessoal, a gente está... O Johnny está ajeitando o drone. O Julio está aqui deitado. Aqui ó, a mesa já colocamos a florinha. Daqui a pouco a gente parte pro almoço, né? Olha gente, já vamos almoçar aqui ó. Juntamente com o Mano e o Julio. Nem tá com fome, né? Nem tá com fome. Nem tá. Nem um pouquinho. Essa criança. Vou mostrar pra vocês aqui a mesma. Ele tá agora fazendo... O que? Ele tá se escondendo agora. Olha aí gente, pera aí. Vou já mostrar pra vocês aqui. Olha... O feijão da Dona Irene aqui. O aspecto é o melhor possível. Vamos... Um peixinho frito, pescada, do Kunaré. Um arrozinho aqui, né? E uma farinha que não pode faltar. Farinha que não pode faltar. E claro, o suco de caju. Tá na época. Meu Deus. O que é isso? Não dá para ficar. Olha aí a bocada. Não deixou nem as visitas. Bora. Gente, essa eu tô servindo aqui agora. A gente tá... Varado de fome, né? Para ele ficar desse jeito logo É parado de fome Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, comentar, compartilhar Tudo isso vai nos ajudar muito Tá bom? E é isso, vamos agora almoçar Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Olha, Johnny, fica aí Deixa o Johnny aí, gente Com ele, com o celular Libera o Johnny, que ele tá agoniado Feijãozinho Não é, Rui? Aqui é assim, né? E vem logo, gente, senão a galera não deixa Vem um no feijão